Era fim de tarde Era viajar, queria embarcar no primeiro trem Procurei o número da minha passagem Logo me sentei tão descontraída Eu não esperava que com o trem vazio Você viesse sentar comigo Daí, começamos conversar Você jurou me amar Eu jurei lhe querei Daí, ouvi o trem apitando Você me beijando Eu beijando você E todas as vezes que eu perguntava Se era casado, se tinha esposa Você me beijava e me abraçava Dizendo que queria ficar comigo Foi tão de repente Que você falou Que ia ficar na primeira parada Eu ganhei apenas Mais um beijo seu E um triste adeus Que eu não conformava Daí, só ouvi você chorar Você jurou me amar Eu jurei lhe querer Daí, ouvi o trem apitando Na estação chegando Eu perdendo você Daí, ouvi o trem apitando Na estação chegando Eu perdendo você Eu perdendo você Daí, ouvi o trem apitando Obrigado.